Fala galera, beleza? Aqui eu vou falar com vocês, é o Force. E vocês brinham a mais um vídeo. Estou de volta com o Sonic Force. Vamos lá. Fazer 10. O Green Hills. E vamos ver o que acontece. Muito obrigado por estar assistindo. Não esqueça de deixar seu like na série. Ajuda demais. E vamos ver a história. É como o mundo precisa de um Sonic. Qualquer Sonic para manter as coisas em equilíbrio. Se nós derrotamos o Eggman, essa guerra será terminada. E se nós pudermos descobrir o segredo da sua poder, talvez nós pudermos levar você a casa. Ei, o sensor está fazendo o Eggman? Vamos ver! Nossa, só fazendo 2D da hora. Noooossa. Esse vai ser muito bom, velho. Ah é, o descomendor é diferente. É isso que eu queria fazer com o outro. O que eu encontrei foi através dessa forma. Essa área ainda está relativamente indamaçada. Nossa, velho. Um jogo pode ser tão incrível. Mano, essas razes em 2D são muito boas, velho. Olha esse gráfico, velho. Olha esse gráfico, velho. Nossa, se eu lembro dessa bolha. Mano, não consigo nem falar, velho. Só apreciar. Cadê aquele looping clássico da que me usou, hein? Caraca, velho. É sério, essas fases em 2D estão muito incríveis, velho. Tipo, com esse gráfico é muito... Parece aquele pessoal que faz... É sei lá, velho. Sei lá, velho. Vê esse... É muito... É muito... Sensação muito boa, velho. Você vê como o jogo... A fase... Meu Deus. Eu não consigo nem falar nem explicar, né? Mas... A sensação de jogar essa fase com... Com um gráfico tão da hora. Quase, ele me acertou. Foi isso que eu queria dizer. Completei a frase. Essa trilha sonora é muito bom. Ah, tinha uma... Uma mola ali. Tinha uma moeda ali. Mas eu não sei como pega. Parece que eu devia ter ido por cima. Parece que eu devia ter ido por cima. Nossa, as viradinhas no final ainda... Sensacional, velho. Yes. Boa. Essas fases em 2D são muito legais. E um chinelo, velho. Nossa. Caraca. É essa bota aí. Outfinter. Vem a conquista. Chefe. Chefe. Nossa, chefe. Que que significa aquilo? Que que é esse SOS? Esse SOS por não registro. Original. Neste stage. SOS vermelho. Use the Avatar that send the signal to clear the stage. Aqui no use the original. Use the Avatar that send the signal has the brand to... Eu jogo com outro? Vamos testar. Global Alliance. Ah, eu posso trocar? Qual o conceito de eu jogar esses SOS? Nossa, essa habilidade de pegar os anéis próprios é muito boa, hein? Olha isso! Nossa, essa habilidade de pegar os anéis próprios é muito boa, velho. É basicamente a gente jogar com outro personagem? Acho que é isso, né? Nossa! Nossa! Os prisioneiros estão sendo levados em um tipo de localização de internação. O Sonic também está lá também. A segurança está feita, então fique em seus termos. A gente vai ter que jogar com esse mesmo porque... Ok. Tá, mas eu não quero fazer isso, eu quero continuar a história. Eu não sei nem se posso repetir isso, acho que não. Pelo tanto de tempo que foram feios ali. A gente... Tá, é basicamente a gente jogar... Eu não entendi muito o conceito. É a gente jogar... Provavelmente deve ganhar alguma recompensa, né? A gente... Tem o nosso personagem e o... E o avatar de alguém, tá? Mas vamos do... Vamos do chefe. Nossa, é no... É no... Em 2D, velho. Nossa, que da hora. Pelo menos eu acho. FANTOM RUBY... FANTOM RUBY... FANTOM RUBY... É uma ótima fonte de preocupação. Para você, talvez. Ele te derrotou por décadas. Mas eu derrotei ele em nosso primeiro encontro. FANTOM RUBY... E Sonic... Ele está vivo? O que é isso? Nada. Vamos avançar com o plano. Claro! Quando está completo, a resistência será errada. O mundo será nada mas asas, das quais um empire de Eggman vai acelerar. E a resistência será gerar o poder do FANTOM RUBY. Todos vão obter. Ok. O que? Você? Eu não tenho tempo para isso. Olha só, ele fugiu, velho. Até o barulho do pulo dele é diferente. Que da hora. Talvez o poder exige mesmo as minhas expectativas. Ha! Meu próprio gênios me assustou às vezes. Isso significa que você não calculou. Isso é um erro no meu livro. Ah, eu tenho que acertar ele sim. Deu dano na primeira vez. É que eu bati na serra. Eu não esperava que você entende. Vem cá Eggman. É, eu imaginei que teria mais um estágio, né? Porque isso foi muito simples. Não ia ser tão fácil. Egg Dragon. Tá, mas aí você já gerou um pouquinho, né? Foi tão fácil, agora você virou um dragão. Vamos deixar uns ali. Toma! Toma de volta aí, ó. Toma aí de volta, você não gosta? Toma, 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 toma. Uma coisa que eu aprendi é deixar alguns anéis na tela, não pega tudo, porque se você tomar hit você pega um. O engraçado é que isso não me dá dano, eu acho. O que? Retira o que eu disse. Só tinha dado cagada de não ser acertado de uma vez. GG, hein? Não seria um desafio para você destruir aqui ou qualquer coisa. Eu vou armar toda a resistência. Mais ou mais, apenas você espera. Minha Egg Machine, coloquei só cansado. Da hora. Mais um S. Não sei o que é isso. Agora as recompensas por completar a fase em S. Quando a gente fecha alguma fase com um Rank S a gente ganha mais recompensas extras. Boa. Curti, curti. Sim. Nós conseguimos. Olha você, lutando como você tem uma chance de ganhar. É adorável. Parece que me faz sentir mal que nunca vamos fazer essa pequena dança de novo. Em apenas três dias, meu plano vai eliminar o que você tem que fazer. Espera, três dias? E que plano? Se eu lhe disse, não seria uma surpresa. Você sabe o que dizem? A antecipação do final é pior do que o final mesmo. Talvez não nesse caso, mas... Tá, ele tem um plano de em três dias fazer alguma coisa. Tá, eu vou recusar aquele S.O.S. Não sei. Os cantos fazem as suas normais. Ah, tá. Começou a tarde do meu personagem já. Quem podemos enviar? Sonic e Silver precisam de tempo para se curar. Nós nos engajamos as forças inimigos em S.H. Não podemos apagar ninguém. Essa é a 8ª unidade. Estamos presos de fogo de inimigo. Mano, parece que eu não tenho escolha. Ok, rookie. Eu tenho um difícil para você. Eu preciso de você voltar para a cidade e salvar esses civis. Ok, pode deixar comigo. Parque Avenue. Tá bom. A gente pode pegar... Dá uma aportar F ali e pegar um avatar de outra pessoa. Esse pai eu fiz isso sem querer no S.O.S. Talvez. Eu tenho um atualizado de status sobre as pessoas que não puderam evacuar no tempo. SPO aqui. Nós estamos engajando forças inimigos e não podemos procurar civis agora agora. Estão lutando com os dois fios para a ajuda também. É, eu acho que ainda não posso usar... Meu poder. Calma. A L. Nossa, eu estou apertando o botão errado. Nossa. Isso aqui não é meio roubado não? Olha. Nossa, que da hora. Nossa. Nem é meio roubado isso daqui. Eu odeio esses bichinhos. Ah, agora sim. Com meu personagem eu consigo matar eles de boinha. Noura, você tem isso, certo, rookie? Certo? O que seria isso? Nossa. Ah, apareceu mais. Eu não sei o que isso significa ainda. Isso parece só para conseguir ponto. Vamos, cara. Quanto é aqui? É um bom trabalho de habilidade de habilidade. Pá, você realmente tem que jogar com o botão errado! Vamos lá! Como eu vou ceder isso daqui? Caraca velho, sério esse jogo é incrível, gostei dessa arma hein, essa daqui eu curti, tinha um negócio verde ali em si, mas já foi. Caraca velho, as coisas estão se torcendo, vamos manter esse momentum. Vocês viram que tinha realmente alguma coisa ali, mas eu vou sair, não vou perder tempo naquilo não. Bora. Nossa, eu pensei que ia cair, eu caí né, mas eu pensei que ia morrer no caso. Curti esse daqui ó, principalmente esse pulo mano. Quando ele pousa ele bate no chão de qualquer jeito. Sensacional. Nossa, eu dou uma capoeira ainda no final, eu não lembrava da minha capoeira. Opção 12 completa. Vamos ver mais, uou, uou, corti essa bota ali hein. E recompensas do S, camiseta brisada, chapô de cowboy não sei pra que, ta hora. Ok. Ok. Bom trabalho, eu sabia que você poderia fazer isso se você acreditasse em você. Boa movimento, mas se você cair toda a glória, como eu vou parecer legal? Sei lá né, te vira ai. Nossa, mais uma fase em 2D, que incrível. Mas enfim gente, eu vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, adianta demais a série. Se inscreva se ainda não for inscrito no canal. Se inscreva se ainda não for inscrito no canal. Se inscreva se ainda não for inscrito no canal. Se inscreva se inscreva no canal. Valeu pra todo mundo que assistiu. Muito obrigado mesmo pra todo mundo que está assistindo a série. Não esqueça de comentar aí o que vocês estão achando. Valeu, falou, até o próximo episódio.